Domínio territorial dos narcotraficantes foi de forma exponencial aumentado com as últimas decisões da STF, infelizmente. É gente que acha que sabe segurança pública o que ouviu falar, o que leu em livro. Mas se tivessem minimamente parado para ouvir quem executa a política de segurança pública, saberia que não estão fazendo bem para a sociedade. A grande maioria, garçom, padeiro, pessoas do bem que acordam 4 horas da manhã e que não querem sair da sua casa e ver um baile funk, o comércio do crack, o traficante passando e olhando a sua filha. Ele quer a presença da polícia. O cidadão, em sua grande maioria, tem o seu coração conservador. Ele quer a lei, ele quer a ordem. Mas o Brasil veio, por mais de 20 anos, sendo aparelhado para a anarquia. Eu acho a política de segurança pública do presidente Bolsonaro clara, limpa. Temos hoje à frente do Ministério de Segurança Pública um policial. Os deputados, você que está em casa agora que vota, cobra do teu deputado qual o posicionamento dele. Ele é a favor da legalização da droga? Não vota nele. Ele é a favor de quê? Dose segura de crack? Tem gente que fala isso dentro da Câmara dos Deputados. É surreal. Tem gente que fala lá que policial não é gente. É inacreditável. Curta o vídeo, sega o canal, deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima.